Eu não quero outra vida Pescando no rio de Gereré Tem peixe bom, tem siripatola Que dá com o pé Eu não quero outra vida Pescando no rio de Gereré Tem peixe bom, tem siripatola Que dá com o pé Quando no terreno é noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela Tocando viola de pavo pro ar Quando no terreno é noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela Tocando viola de pavo pro ar Não quero outra vida Pescando no rio de Gereré Tem peixe bom, tem siripatola Que dá com o pé Eu não quero outra vida Pescando no rio de Gereré Tem peixe bom, tem siripatola Que dá com o pé Quando no terreno é noite de luar E vem a saudade me atormentar Eu me vingo dela Tocando viola de pavo pro ar E aí pessoal, tô com uma picarada Pegando no rio de Gereré Pegando no rio de Gereré Pegando no rio de Gereré Massache Massache Vamos brincar com ela aqui Tá usando isca de ovo Ovo cozido Ovo cozido E a fã pegando bem Tá bravo que acabou de chegar Brava A énerg forcing Anelas vai tirada da região A Folha dólares Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.